Pode hypar, pega lá uma pipoquinha, um cafezinho, uma agulha, um refri, gameplay de Final Fantasy XVI, mano, está chegando, senhora, senhora... Tá, eu vi um pedacinho já, esse comecinho eu vi, e já foi bem... Bem elucidativo pra mim, tá? Algumas coisas que eu tava na dúvida. Mano, na última gameplay que eu reagi aqui, a gente comentou muito sobre o tempo que ele demorava pra matar um boss em específico, né? Um mini-boss, que parecia, não era nem um boss, era um mini-boss. E claramente a barra de vida dos inimigos tá bem grande, mano. Ó, você vê que toda luta, por mais que seja um minion bosta, demora. Mas, também dá pra perceber que existem maneiras de você eliminar muito rapidamente os seus inimigos, tá ligado? O jogo... A gente tá um pouco preocupado com o ritmo do jogo, mas eu gosto muito. Até aí eu já tinha visto, tá? O resto agora é tudo novo pra mim. Bom, agora a gente vai ter, por exemplo, um desses minion um pouco mais forte, hein? Mas, ó, essa é a nossa preocupação, hein, chat? Olha o tempo. Ai, deu Staggered. Agora é hora de arregaçar o bicho, vamos ver. Mano, ele não repetiu nenhum ataque até agora, tá? Isso é inacreditável. Ele não tomou uma porrada também, né? Cara... Queria falar. Às vezes a gente vê uns Demoista ruim, né? Demoista é o cara que tá jogando, né? É o cara que testa a Demo. A barrinha, a barrinha embaixo da vida, lá em cima, ó. Ó. É aquela barrinha que recarregaça um inimigo desse tamanho aí, tá ligado? Que isso, velho? É isso. Beleza, ele zerou a barra dele de Super ali, mas é isso. Você grind do Super, pelo jeito, nos minions mais fracos e nesses aí você gasta aquela barrinha Super ali e regassa. Aí tiveram, às vezes, uns Demoista que jogam meio mal, né? Normal. Aí jogam meio devagar e tal, mano. Aí a gente tá vendo a gameplay, mano. High level porradaria nervosa, né? O cara é bom, mano. Ele não tomou um hit daquele boss ali, daquele mini boss. Ó. Rasgou o minion só no ataque básico, hein? Nossa. Parece fluido, né? A gameplay parece fluida pra caramba, mano. Ó, outro grandelso. Agora ele não tem barra, vamos ver. Tomou-lhe? Ó, os inimigos atrás foram de base. A barra dele já subiu pra caramba. O cenário tá irado também, hein? Deu o Stagger. Agora eu queria que ele desse o Stagger e a ult dele, aquela ultzona, tá ligado? Ai, ele fez exatamente isso. 20k de Stagger. Não foi tanto, não. Nossa, esse cara joga muito bem, mano. Esse cara joga muito bem. Não foi tanto, não. Beleza. De novo, leva um tempo pra matar esses inimigos mais resistentes. Isso é um pouco assustador, né? Tipo, no sentido de, mano, e aí? Quanto mais... Na hora você vai tomar 5 desse numa run, né? É meio complicado, mas a parte positiva é a fluidez da parada, né? O jogo parece que está muito fluido, né? Parece que tá, tipo, correndo muito bem. Tá muito bonito, mano. E aí? Ah! Oh! Ah! 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 Isso pra mim funciona, tá? Mas aí tem gente que reclama Percebam Ah, agora é low level, mas é low level Percebam o padrão do Minion, tá? A maioria dos jogos faz isso Isso é anti-action RPG Mas é um pouco preocupante Soldadinhos, soldadão Eram ali na outra gameplay Soldadinhos, soldadão E nessa aí, soldadinhos, soldadão É que não são soldadinhos, soldadão É uns trabalhadores da mina aí, né? Mineradores Mas era assim, né? É o inimigo leve O inimigo pesado, né? É bonito também Três nível abaixo Ele tá nível 24 naquela gameplay Se ele tá 21 E ele deu, tipo, metade do dano de stagger, né? Talvez seja outra pessoa jogando, tá? Talvez não seja o mesmo demoista O menuzinho ali da direita também É um negócio que não tá muito claro ainda pra mim Beleza, a gente tem ali no quadrado triângulo No quadrado ataque No triângulo aero, né? No bolinha tem a Provavelmente a habilidade do seu Puta, como é que era o meu nome mesmo? Dos summons? Não é summons, mas é os Esqueci, mano Eles eram um nome novo pra esses Esqueci, esqueci total E aí, no X, tem o jump, né? Claramente o jogo tá pronto também Diga-se de passagem, né? Ó, ó, ó Opa, aí tem bastante coisa, hein? Build bem simplinha Ah, trocou de espada Ela troca Isso é uma coisa que pra mim é muito importante, tá? Em todo jogo Quando você troca equipamento no RPG Eu gosto muito que ele troque visualmente Claramente a skin do Clive não muda, né? Ele permanece com essa capa Com essa armadura, não, não Mas a espada mudar já é legal Mas aí também é bem padrão no Final Fantasy Então tudo bem Essas interaçõezinhas de R2 também Eu não sei se me convencem tanto Talvez na hora do jogo, né? Porque é um jogo mais fluido É um movimento diferente, talvez Visualmente não tem o que falar, né? Olha isso, o jogo tá muito lindo visualmente, cara É muito da hora A fluidez Parece que tem fluidez Parece que tem visual É... Eu tenho medo de repetição, tá? Hoje em dia eu sou um pouco mais chato com isso É... Provavelmente eu acho que valeria a pena Colocar uma dificuldade mais alta Dizem que é uma alta rejogabilidade, tá? Por uns vazamentos New Game Plus Bem diferentão Você tá assistindo até aqui Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo, tá? Tá rolando cobertura de Diablo Live todo dia de manhã Mas muitos jogos vêm E a gente com certeza vai cobrir Final Fantasy aqui também Caso do RPG, velho Chama, caralho Oi? Oi? Eu sabia que ia ser grande, mas este? Aí, é o nosso caminho para o Innocentum O jogo vem em PT-BR? Se ele não vier em PT-BR, vai ser um problema tenebroso produzir o conteúdo dele Ah, mas bonito, mano, bonito Desculpa pelo banho, tá, guys? Ele tá latindo ali Tá só ele, eu tô com a porta aberta Eles tão seguindo o rastro de barramute, né? Nossa É impressionante a hora que vai pra gameplay, mano É muito bonito, cara É muito bonito a hora que... É engraçado, mano, a cutscene, ela não chega... Essas cutscenes de diálogo, todas elas não impressionam Tanto quanto a gameplay, mano A hora que puxa pro personagem, você começa... Mano, é assustador, mano É muito bonito, cara Por isso que a gente tá com a gameplay toda comprimida aqui no YouTube, né? Isso aqui numa tela 4K, isso é escândalo, velho É outro jogador, claramente Esse aí é... Mano, é outro jogador, claramente Ele erra todos os golpes, esse cara aí que tá jogando agora Mas não é o mesmo, nem fica errando Eu acho que esse aí é só mais eu É mais eu jogando Mentira, eu vou treinar pra jogar bonito, tá? Prometo pra vocês Prometo pra vocês Ué? Ué? É, são... É a gameplay de pessoas diferentes, né? Vamos ver Talvez esse seja um demoista muito bom agora É, já começou bem melhor o negócio, hein? Agora sim tá no meu nível de gameplay, pô Respeita Ah, e a gente tá conversando Isso aqui ainda rolando uns golpes meio desesperados aí Uns erros meio que... Ah, finalização no chão também Um Mortal Blow Tom, moly Mano, é da hora também ver a diferença da gameplay, né? Então, tipo, você provavelmente vai conseguir colocar sua estratégia, seu estilo de jogo dentro do game, né? Eu, por exemplo, eu gostaria muito de entender melhor como é que é a montagem de builds Porque tem aquelas bolinhas que ficam ali no canto direito em cima da habilidade, assim Em cima do logo da IGN ali E aquela bolinha ali, eu vejo que ela meio que tem uma... parece que uma quantidade de uso Então, talvez você consiga montar... ó, ele mudou de novo Talvez você consiga mudar a sequência que os... eu vou chamar de summon porque é como eu sei Na sequência que os summons entram, talvez essa sequência que os summons entrem Vão fazendo o seu combo ficar mais complexo, a sua gameplay mais fluida E você eliminar o wave de inimigo, assim, mais rápido, né? Eu tô muito com vontade de jogar esse jogo, mano Puta merda, como parece que vai ser legal, velho Apanhou feio, hein, pro Minion? Puta merda O fogo tá muito bonito, né? Principalmente porque esse cenário tá azul O cenário tá muito azul Então a hora que ele faz o summon de fogo Aí ele... olha como fica Nossa, muito foda, muito foda Hum... caraca, meteu 3k num... num... num ataque ali É muito bonito, né? Hum... é nóis Quando eu estava no Imperial Army, os soldados ensinados para o jogo de glass falavam histórias sobre algo que eles chamavam de guardia Não posso dizer que eu vi algo assim quando eu estava aqui Tá lá, acabou o chat Gostou? Deixa o seu like Muito obrigado por terem assistido até aqui Tô ansioso pro jogo Com certeza eu vou fazer toda a cobertura dele Nas minhas lives e também aqui no YouTube Trazer tudo Se vocês tiverem algum conteúdo que vocês gostariam de ver da Summer Game Fest Alguma coisa em específico, manda aí nos comentários Tamo junto, é nóis, até a próxima E tchau Tchau